No abastecimento de água realizado pela Cagesse, os moradores do Morro Santa Terezinha vão ser os primeiros a contar com poços que estão sendo perfurados na comunidade. Por se tratar de uma área historicamente com certa deficiência hídrica, então nós já iniciamos por lá, mesmo antes de sair ainda esse plano de contingência. Então lá estão previstas a perfuração de cinco poços a princípios para que a gente possa mapear aquela área. Os poços fazem parte do plano de racionamento de água da Cagesse que deve ser apresentado aos órgãos competentes, como a Superintendência de Obras Hidráulicas, até o final de julho. A proposta tem o objetivo de reduzir em 20% o consumo de água tratada em decorrência da crise hídrica pela qual passa o Ceará.